Veja, aqui estamos na oficina da cidade de Canhotinho, aqui está os preparativos aqui para a Bobbrilha daqui a pouco. Agora vamos fazer um vídeo aqui, vamos dar um movimento aqui da Bobbrilha, hoje tem uma apresentação da Bobbrilha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos filmar ali embaixo agora Lá no palco A decoração aí Hoje do São João Aqui na cidade nossa Aqui em Teutum Aqui em Teutum Tá sendo os preparativos Aqui gente Hoje tem a apresentação da Bob Drilha 15º ano Se eu não me engano Vamos aqui Resolvi Vim fazer um Um vídeo agora Vai gente Aqui é o centro da cidade Vai descer lá da Mucuri Pra aqui Olha Olá Tá tudo ainda Ali é o palco Obrigada Na hora certa Olha 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 Aqui o palco Estão arrumando agora O terreno tudo Estão arrumando agora Gente, eu vou lá na Bucurê Agora filmar lá Onde é que vai sair a mobbrilha De onde é que vai sair a mobbrilha E vai sair de lá Para aqui, para o centro da cidade Bem gente, a concentração começa aqui Desce lá para o centro da cidade Mais uma vez Aqui a mobbrilha Começa aqui Próximo a Bucurê Será Concentrada aqui Daqui Desce lá para o centro da cidade Mais uma vez a mobbrilha Vamos aqui Estamos aqui Vamos preparar a ponte Olha aí Tril Tril Minifril 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 A concentração, gente, é aqui Próximo abertinho Dá que pescar pra você Aqui é a concentração da bobina A concentração da bobina A concentração da bobina Veja, vamos descer lá no centro da cidade E lá a gente dá sequência E bastar, comparemos Com a bobina A gente dá pra vocês Estou gostado Mais um vídeo aqui do nosso canal Parabéns no Brasil A gente dá pra vocês Aqui tem uma quadrinha Bob Trigger É uma Uma quadrinha Uma tradição aqui na nossa cidade Essa de toda maneira É apresentada Será hoje Valeu